Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vai ter rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. O STJD derrubou a liminar que garantia ao Flamengo a presença da torcida nos estádios. Uma iniciativa de 17 clubes e finalmente essa liminar foi derrubada. Tardiamente, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre as incoerências do nosso Tribunal de Justiça Desportiva. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Bom, o STJD esperou apenas o jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil terminar no Maracanã para mudar a decisão de garantir ao Flamengo a presença de público nos estádios. Isso porque a decisão saiu 15 para 1 da manhã, 15 minutos para 1 da madrugada desta quinta-feira, dia 16 de setembro. Foi ali que saiu o despacho do auditor Felipe Bevilacqua, que mudou a decisão do presidente do STJD, Otávio Noronha, que pelo menos já tinha dito, por exemplo, que nem iria analisar inicialmente esse ingresso, essa ação dos 17 clubes pedindo para derrubar, eliminar o Flamengo. O Grêmio entrou com um pedido próprio, né? De sua autoria, com um mandado de garantia. Se reuniu com pessoas da CBF e do STJD ainda na quarta-feira para ver o que poderia acontecer, mas todo mundo lavou as mãos. Deixa o Flamengo jogar com o público, com o torcida, mesmo que fira o regulamento, porque foi o que aconteceu. Já bati nessa tecla aqui e insisto. Houve um ferimento do regulamento quando todos acordaram de que os clubes voltariam a ter público nos estádios de forma isonômica, ao mesmo tempo. Além do que, numa competição mata-mata, se você não tem no jogo de ida, não pode ter no jogo de volta. Ninguém teve nada a ver com isso, como o poder público liberou no Rio de Janeiro, no caso o Rio Grande do Sul também, mas só depois do jogo de ida lá entre Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, o Flamengo conseguiu essa liminar no STJD, que o liberava a vender ingressos e ter 35% da capacidade do Maracanã. 24 a 27 mil pessoas estiveram presentes na vitória por 2 a 0. Minutos depois do jogo ter terminado, houve esse despacho do auditor Felipe Bevilacqua, acatando o pedido desses 17 clubes. O Atlético Mineiro e o Cuiabá estavam ainda, digamos assim, não inteiramente, não assinaram o documento, mas estavam também, de certa forma, apoiando essa ação dos outros 17 clubes, totalizando 19, a única exceção, obviamente, o Flamengo. Então, praticamente todos os clubes da Série A estavam ameaçando parar o Campeonato Brasileiro no fim de semana se o Flamengo continuasse recebendo público. É que aí muda de figura, né? O Grêmio ficou isolado nessa parada, a CBF lavou as mãos, o STJD não quis nem saber do que o Grêmio estava pedindo, Copa do Brasil, Flamengo com público, beleza, tudo certo, resolvido. Agora, no Campeonato Brasileiro, muda de figura, porque aí você envolve muitas coisas. Primeiro, todos os outros clubes, com exceção do Flamengo. Segundo os compromissos comerciais da CBF, com a venda de direitos autorais, os direitos de televisão, como é que ficaria? Com todos os patrocinadores envolvidos, com todos os compromissos, você simplesmente chegar no final de semana e não ter rodada. O problema do calendário, que já não tem mais datas pra nada, tudo isso geraria um problema enorme. E aí a CBF resolveu agir também. Por quê? Porque aí ela ficou embretada, ela ficou numa emboscada. Ela pensou, bom, eu preciso dessa vez, vejam só, dessa vez ficar do lado dos clubes, porque aí vai ferir o Campeonato Brasileiro. E aí foi o que aconteceu. O Felipe Bevilacqua analisou e consultou as bases e viu que realmente tinha fundamento a ação desses clubes pra impedir o Flamengo, nesse momento, de ter torcida nos estádios. O que ele faz também? Existia um julgamento do mérito pro dia 23, dia 23 de setembro, pra que se julgasse efetivamente essa liminar. Ou seja, depois do jogo do Grêmio contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mas dia 23 de setembro haveria o julgamento do mérito. No despacho, do mérito, no despacho, o Felipe passa pra que essa liminar seja derrubada e não possa ter nenhum tipo de recurso do Flamengo até o dia 28 de setembro, quando acontece um novo conselho técnico dos clubes. E aí que o bicho vai pegar. Porque aí vai haver uma nova reunião dos clubes pra que se defina a volta do público nos estádios da forma que todo mundo quer, com todo mundo voltando ao mesmo tempo. É claro que todo mundo depende ainda do poder público local. Você não consegue simplesmente ir pegando autorização da CBF ou acordando entre os clubes. Não, agora a gente vai vender ingressos aqui. Não, por exemplo, São Paulo só sinaliza que os estádios voltarão a receber público a partir do dia 1º de novembro. Será que no mês de outubro ainda a gente vai conseguir ter público nos estádios aqui? Os clubes querem, obviamente, todo mundo quer, gente. Só que todo mundo acordou de que o benefício tem que ser pra todos, não pode ser só pra um. E é exatamente isso que tá em discussão. Muita gente comenta aqui, bota nos comentários, poxa, mas todo mundo quer a volta nos estádios. É exatamente isso, todo mundo quer. E por que só o Flamengo vai receber? Vai ganhar essa vantagem de vender ingressos, de ter receita, de privilegiar o seu torcedor que tá lá no estádio. Por que só o Flamengo? Ah, mas o Flamengo tá brigando por todos. Desculpa, gente, eu não caio nessa. Eu não caio nessa. O Flamengo tá lutando em causa própria e não tá nem aí pro restante. E o restante tá tentando provar pro Flamengo de que, cara, vamos brigar junto, porque tu tá brigando sozinho aí, vamos tentar resolver essa parada junto. Tanto que no primeiro conselho técnico que aconteceu, o Flamengo nem participou. Ou seja, não tava nem aí. Por quê? Porque tinha um aval da CBF e uma liminar da Justiça, da STJD. Que se dane o resto e eu vou botar público no meu estádio. Resta saber se o Flamengo vai participar desse novo conselho técnico no dia 28 de setembro. Imagino que sim, porque até lá ele, por exemplo, estava liberado a vender ingressos e receber público no Maracanã. Agora não mais. Então no dia 28 eles vão tentar acordar. Tá bom, vamos voltar quando? Vai depender. E obviamente talvez esse conselho técnico defina algumas coisas, mas esbarre em outras. Porque aí vai depender também do contato com governadores e prefeitos de cada localidade. O Brasil é muito grande, tem as suas particularidades. A gente entende tudo isso. Nem todo o Estado vai conseguir voltar ou liberar antes dos outros. Mas aí paciência. Paciência porque você provoca um benefício, uma vantagem técnica. Qual clube hoje não gostaria de ter sua torcida para empurrar o time? Para a receita, todo mundo está perdendo dinheiro. Então assim, tem muita coisa envolvida e você não pode beneficiar apenas uma equipe. Cansamos de falar sobre isso, mas a informação é que finalmente o STJD, tardiamente, mas finalmente, derrubou essa liminar que concedia ao Flamengo essa autorização de receber público antes dos demais. E portanto, no dia 28 de setembro, não há o que fazer. O Flamengo não vai ter o que fazer. Depois do dia 28, a gente não sabe. Isso vai, até lá, provavelmente vai ser motivo de discussão. O Flamengo vai tentar os seus mecanismos jurídicos, mas por esse despacho do auditor não cabe recurso até o dia 28. Até lá, o Flamengo vai se mexer nos bastidores. E a CBF fica um pouco mais tranquila porque estava vendo o seu produto sendo, digamos, ameaçado pelos clubes que se revoltaram com essa decisão do STJD completamente sem sentido. E aí o Paulo Vinícius Coelho fez uma coluna brilhante nessa quinta-feira revelando algumas coisas, né? Que o presidente Otávio Noronha, por exemplo, fez essa medida para beneficiar o seu clube do coração, o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro também ganhou essa benesse na Série B. Que é outra discussão que a gente pode ter aqui também. Eu estou falando aqui da Série A, mas é óbvio que está equivocado se apenas o Cruzeiro tiver essa benesse na Série B. Ah, mas o Galo também recebeu público na Libertadores. A Comebol liberou. E a Libertadores existe um outro acordo. É importante que vocês saibam disso. O que a gente está discutindo aqui não é o fato do clube querer liberar torcedores. Não, não é isso. A questão é o fato de um clube querer se sobrepor aos demais. Querer ganhar uma vantagem depois de ter combinado o oposto. Todos combinaram numa reunião virtual, gravada e tudo mais. Não, beleza, vamos voltar junto, vamos voltar junto. E o Flamengo ou eu acorda. É isso que está errado. É essa decisão ética. Estava liberado pela justiça? Estava. Feriu o regulamento? Bom, se a CBF não fez nada, o Flamengo estava na dele. Mas eticamente, moralmente, foi legal o que o Flamengo fez? É óbvio que não. Me desculpem. Não é legal o que o Flamengo fez e está tentando fazer. Isso ainda vai dar muito pano para a manga. Mas o que mais importa é vai ter jogo no fim de semana. E aí, o que vocês acharam disso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!